Sei lá! Está a gravar! Não! Aqui aqui! Por aí... Acho que... O que eu posso dizer? E o teu nome? O que queres ir a Ibiza? O meu nome é João Gayo, Estou estudando Ciências Farmacêuticas, cuidado com o Canuto filha, cuidado com o Canuto que ele é novo! Acho que devo ir a Ibiza, porque sempre gostei de uma boa espanhola, e acho que lá no que toca a bobedeiras aquilo é do melhor! Já estou farto das aulas e estou a precisar de umas grandes férias. O que é que eu posso dizer mais? Sou solteiro e bom rapaz, por isso... O que é que eu posso dizer? O que é que eu posso dizer mais? Epá, estou mesmo desinspirado hoje. Um conselho. Um conselho? Sim. Canta, tem uma musiquinha? Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Estou a ganhar uma viagem a Ibiza! Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha 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 Eu amo a hora... Eu amo a hora...